O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que altera a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e permite que gastos com a pandemia, especialmente no socorro a empresas e na manutenção de empregos, sejam feitos sem indicação específica no orçamento. Vamos conversar com Glauco de Queiroz, ele explica melhor pra gente isso. Glauco, bom dia pra você. Olá Renato, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, é isso mesmo, e com essa sanção fica permitido que créditos extraordinários com saúde, destinados a gastos com Covid-19, não sejam computados na meta de resultado primário. O mesmo vale para recursos destinados ao Programa Nacional de Apoio às Pequenas Empresas e também Microempresas, o Pronamp, que oferece créditos vantajosos para as empresas. Neste caso, ele terá um suporte de até 5 bilhões de reais. E há ainda gastos previstos para o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, o BEM, de redução de salário e jornada na iniciativa privada. O BEM terá um aporte de até 10 bilhões de reais. A LDO, que foi aprovada na última segunda-feira no Congresso Nacional, ela também autoriza que o Executivo bloqueie gastos facultativos para cobrir gastos obrigatórios. Essa medida, segundo o governo, vai permitir, por exemplo, a garantia de recursos já destinados para cobrir com Previdência Social. E foi vetado um dispositivo que autorizava a assinatura de contratos, transferências e doações para municípios em situação de inadimplência com a União. A justificativa do governo, neste caso, é que isso dificultaria o controle dos gastos públicos. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.